Só não volta, gente. Só não volta, gente. Zekinho aqui, ó. Daí do gol parou. Sim, vamos lá, gente. Tarde a detto né, estrespecção. Sete tonisут 3&V. 1,2. Ouv runa o stuff. Magic. Olha como tá cheio o Guaíba Essa parte aqui, ó Na frente aí é o Guaíba, ó Tá bem... Olha isso Deixa eu botar aqui pra vocês Aqui, ó Isso aqui foi tudo destruído Toda essa parte aqui da orla de Ipanema, ó Toda parte, tudo Os muros das casas também Vários foram destruídos Ainda tão em conserto Toda essa parte aqui foi tudo Acabou levantando, né? Agora tá bem mais bonito Do que quando a gente vê em seguida da enchente E no próprio dia que a gente teve aqui Que tava... Tava sendo destruído, né? E o repórter mostrar tudo Agora tá bem mais bonito Vamos continuar passeando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Oi, pessoal Agora é final de tarde já de domingo E eu mudei algumas coisas aqui E aí eu quero compartilhar com vocês Eu tirei algumas suculentas Que já estavam no meu cultivo E aí elas estavam bem secas A terra e eu resolvi levar pro recanto E aqui tá o meu Deixa eu subir aqui pra te mostrar Pra gente ver Olha como tá bonito O rabo de macaco Então ele vai ficar aqui Eu vou deixar seco Essa terra Tá aqui pegando bastante claridade Aqui eu troquei de lugar Eu tinha essa, né? Que tá aqui As florzinhas começaram a murchar Então Essa jiboia estava aqui E como terminou a floração Da minha flor de maio Eu já replantei ela hoje Porque ela já tava com a terra bem sequinha Botei a terra embaixo O substrato embaixo Bem molhadinho Que era daqueles vazinhos dos mini E aí como ela perdeu todas as florzinhas Ó, não tem florzinha nenhuma Tá vendo? Então eu botei aqui Mas eu quero Eu tentei botar aqui Mas não deu certo Por enquanto eu vou deixar assim Que não atrapalha Essa aqui também não atrapalha E lá no recanto Eu fiz algumas modificações Vamos lá? Vamos começar Que eu tirei o vaso daqui de cima E botei pra baixo Pega bastante sol pela manhã Até o Um horário bom Aí eu trouxe essas aqui, ó Não essa, mas essa Trouxe 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 este vaso Este vaso Este vaso Então eu trouxe várias Que estavam lá dentro Que estavam muito encharcadas E aí então Eu trouxe todas pra cá Pra elas Pegarem todo esse sol da manhã Aqui Eu modifiquei, né? Porque eu tirei Coisas daqui E Por causa do vaso Eu abri espaço Eu consegui abrir espaço A planta que estava aqui Eu coloquei ali, ó Aqui Ó Que é o coração de sangue Botei pra cá Vou deixar aqui Botei mais um substrato Em cima da ris Botei uma pedrinha ali Pra ver se firma Vou ficar de olho Acho que ficou super bonito Porque esse verde, ó Então Isso aqui é mato, viu, gente? Não Só nasceu Não sei o que que é Só nasceu Minha dracena A minha lavanda Então, tá Continuemos Olha que bonito Esse enquadramento Aqui Olha isso O dia de hoje Foi Espetacular Um domingo, assim Maravilhoso Maravilhoso Então, botei pra cá Algumas coisas Essa terra aqui É o dos vazinhos Dos mini Eu vou até botar pra cima Porque Tem gato Eu teria que pôr até Alguma coisa pra cobrir Pra Pela noite Vou pegar isso aqui Ó Deixa eu empurrar pra lá Peraí Ó Cobri Pra não vir Fazer as coisinhas aqui Sabe como é que, né? Aí Eu vi Que eles tinham derrubado Esse vaso Eu tive que revirar tudo Replantar Cortei Dei mais uma podada No meu crisântemo Pra ele Crescer forte Botei pra cá Este vaso Que eu ainda quero mexer Mas ele é muito grande Dá muito trabalho Ainda tô esperando O que que eu troquei? Deixa eu tirar Esse daqui Vai passear em outro lugar Uxi Botei Desculpa Eu troquei Alguma coisa Aqui, ó Botei meu coraçãozinho Que eu ganhei da minha amiga lá Que ela disse que é coração de mãe Coração de mãe E eu já tá Mas eu tenho, né? Mas deixa aí Nunca é demais Planta Então Tá aqui Eu tirei um vaso dali Então eu abri um espaço Aqui Eu troquei, ó Botei Essa aqui Pega bastante sol Agora Porque nessa posição Estava Essa aqui Estava na frente, ó E ela é muito maior Do que esses vasos Então tinha o sol Mas tava fazendo sombra Então eu Botei essas pra cá Pra elas pegarem sol Todas juntas Trouxe essa pra cá Essa aqui é a Lúcia Marrom Que linda Ela vê-se uma coisinha Ela é bem lenta Mas ela é lindíssima Maravilhosa Aí aqui Aqui tá bem seco já, ó Porque Pegou chuva Mas Tá de boa Tá tranquilo Aqui estão crescendo E aqui onde eu tô Eu já tirei os paletes Eu decidi Eu vou botar Não vou fazer nada Eu só vou pôr Sobrou brita Porque a gente fez o muro E fez umas colunas, né? Então eu vou largar brita aqui Uma camadinha de brita Vou usar tudo que eu tiver O que der pra pôr, né? E eu ainda tenho que tirar Aquele ali Que tá feio também A gente tá fazendo Toda uma montanha Desses Eu digo lixo Mas esses entulhos, sabe? Tá tudo junto Pra quando a gente For limpar o pátio Já tá tudo num lugar só Então a gente tá Botando o mais próximo possível Os entulhos Dos entulhos Entendeu? Então tem uma montanha Ali, né? Tem uma montanha Pro lado Tem um cantinho assim Então tem uma montanha De coisa ali É telha quebrada É resto de madeira É árvore Tem de tudo Então tá assim Bem feio Nem vale a pena mostrar Mas é a verdade É o dia a dia Da gente A vida da gente Acontecendo Replantei Aqui que tava Lembra que sobrou E eu guardei Porque eu não tinha como fazer Então replantei Vou torcer pra dar certo Vai vir uma semana Agora a gente vai ficar Uma semana de Disa Gente É quando eu digo Aqui no Rio Grande do Sul Que a gente A gente fala Que Tô botando Esse galho pra lá Esse Ah, a ruda Eu adoro o cheiro da ruda Vocês gostam Do cheiro da ruda? Eu gosto Não sei Eu me sinto Protegida Sabe? O cheiro da ruda Me dá Uma sensação De proteção É Cientificamente A ciência Comprova A eficiência Da ruda A energia Que ela tem E é maravilhosa Eu adoro Tenho há muito tempo A ruda Mas voltando Então a gente vai Tem a previsão De a gente ficar Uma semana Sem chuva Ou melhor ainda Com sol Porque as vezes A gente fica sem chuva Mas a gente não tem sol Então Eu prefiro dizer Que a gente vai ter sol Sem chuva e com sol Que é melhor ainda Então tá Então mudamos Vou mudar aqui Vou fazer aos poucos Vou tirar esse aqui também Porque precisa Ele tá muito feio Aí conforme Quando eu terminar De botar aqui Eu ver que ficou bom Eu tiro esse E coloco a brita Se não eu vou deixar Então mudamos ali Dei uma organizada Que ainda tem mais coisa Pra fazer Pra limpar Tirar Botei esses vasinhos Esse aqui eu também trouxe E já botei umas folhinhas Aqui Pra Ficarem aqui E E Eu acho que Deu bem certinho Trouxe pra cá também Já devolvi o vasinho Da Fê Que tava aqui Então eu fiz bastante coisa Mudei bastante coisa E outra Isso aqui eu comprei Quando eu comprei Aquele vaso ali A moça me deu Isso aqui de brinde Era um quadro Mas eu não queria mais Não tinha Não combinava Com as minhas coisas E o que que eu vou fazer Eu joguei Quebrei assim Grande Mas eu vou martelar E vou fazer Caquinhos Bem pequenininhos Como se fosse uma pedrinha Pra enfeitar os vasos Que eu acho Que vai ficar super bonito Fiz bastante coisa Né? Fiz bastante Tem bastante coisa Feita Ó aqui Esse aqui também Tá bem feio Tá vendo? Olha aqui gente Tá ali ó Aqui As folhinhas Que sobraram Do que eu tinha cortado Deste vaso Aqui Vocês lembram Que eu fiz esse vaso Que eu falei Eu replantei este Aqui Já contando Com esses dias De sol Que vai vir esse sol Então eu plantei ele aqui Esperando Botei um ferrinho Pra deixar ele bem firme E aí Sobrou Muita folhinha Que eu botei tudo aqui Fiz esse berçário Pra poder Crescer Né? Ver o que vai acontecer E botei o tronquinho Pra ver o que vai acontecer Se vai brotar ou não Então eu fiz bastante coisa Trabalhei bastante De manhã Tava bem tranquilo Eu gosto de acordar cedo Hoje eu acordei Até um pouco mais tarde Acordei Sete Sete e quinze Eu acho Sete e vinte Então sete e meia Eu já tava assistindo Uma menina Lá de Santa Catarina Que eu gosto muito Acompanho ela Há muitos anos Muitos anos mesmo Ui, nem sei Quanto tempo faz Mas bastante tempo Eu gosto muito De assistir ela É uma família Linda, maravilhosa É Gracie Gracie Brígido O nome dela Eu gosto muito Não tem nada a ver Com o canal Assim Vlog da casa Sabe? É maravilhosa Gosto muito dela Mesmo Gosto mesmo Gosto da filhinha Das duas meninas E a gente A gente acompanha E a gente acompanha Ela grávida Tentando engravidar E quando ela engravidou Mas é muito gostoso De assistir Gosto muito Dos vídeos dela E então Eu gosto de assistir Quando eu tô de folga Quando eu Como segunda Que eu tenho Uma calhamassa De coisa pra fazer Só quando eu termino Daí às vezes É de tarde Quando eu vou assistir E Eu assisto também Tem outras meninas Que eu assisto Então às vezes Eu assisto um pouco De uma Um pouco de outra E assim vai Mas então é isso gente Eu trabalhei bastante Tenho que quebrar isso aqui Depois tenho que trazer A brita Eu já tô Me preparando Pra primavera Pra curtir bastante A primavera Aqui eu laguei Bastante casca Que tinha muito Mas eu vou fazer Uma limpa de novo Ou vou colocar Mais uma terra aqui Tem bastante areia ali De repente eu vou Lagar uma camada De areia Pra ficar mais bonitinho Porque tá muito feio Eu não gosto E aqui eu não planto nada Só deixo assim Que tem a pitangueira Tem esses vasos aqui Eu até tentei plantar Mas não pegou nada Não ficou Então eu vou Largar a areia mesmo Em cima Pra não ficar levantando mosca Eu sempre tô largando terra Alguma coisa em cima E é isso então Bastante coisa Fiz bastante coisa Dei uma marrida E é isso Então eu espero Que vocês tenham gostado E o recanto Tá ressurgindo Como eu digo Tá renascendo E eu acho que a ideia Da brita vai ser bem legal Vai ter folha Vai como todos os dias tem Como sempre tem Como tem aqui né Que eu vou ter que Limpar de novo Porque são folhas Que eu vou ter que limpar de novo Eu ainda tenho Muito vaso Pra mexer Essa cuia uma Ela tá toda Desengonçada Tá vendo Olha aqui ó Ela tá toda Desengonçada Eu não gosto Eu acho feio A planta parece que não desenvolve Então como essa semana Vai ser uma semana Com bastante sol Eu vou conseguir fazer Segunda eu não tenho compromisso Só eu fico em casa Terça eu tenho aula Então eu saio cedo Quarta eu fico em casa Quinta eu fico em casa E sexta de manhã eu saio E aí quando eu chego Já é tarde Geralmente eu não consigo Fazer essas coisas Então é isso Eu já falei demais Né Me desembestei a falar E é isso então Ali ó Eu deixo o isopor Eu vou quebrando Ainda tem mais esse Que eu tenho que quebrar E os vasinhos Eu consegui mudar todos Eu nem mostrei Eu nem falei isso pra vocês Eu falei tanto Que eu falei disso Mas eu consegui juntar Em vários vasos Né Eu acho que dois Ou três vasinhos Eu juntei todos Todos Tudo que tinha ali Então eu terminei Com uns Deu 78 vasinhos E eu consegui Terminar com tudo Então agora eu encerro Encerro Vou dar uma panorâmica Pra vocês olharem Sempre tem gente Eu vou catando as pedras Eu adoro pedra Então eu adoro mesmo Eu tenho uma pedra Lintíssima aqui Deixa eu mostrar pra vocês Antes de eu terminar Olha esta pedra Deixa eu mexer aqui Eu já mostrei algumas vezes Mas como está chegando Gente nova no canal Deixa eu mostrar Olha isso Deixa eu virar a cor dela aqui Olha aí Olha que coisa linda Essa pedra Maravilhosa Maravilhosa Ai pesada Bem pesada Aqui tem um Olha aqui Esses dias eu ainda falei Do que eu ganhei Um vídeo aí Acho que foi passado Então está ali Então tem muita coisa Pra fazer Mas tem muita coisa Que eu já fiz Então é isso Então vamos lá Nós entramos assim A gente pode ir por aqui Ou a gente pode ir por aqui Vamos por aqui Por aqui Mostrando as plantas Olha que imagem maravilhosa Olha que lindo Ai gente Olha por aqui Por aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui E a entrada ali E esse vaso Olha Ele está bem Enferrujado Do jeito que eu adoro E o que está escrito aqui Paris está Top 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 Tá assim Topzera Né Então é isso Gente Até o próximo vídeo Tchau